Olá amigos paz e alegria em todos os corações nossa música de hoje é sorrir sonhar e viver da nossa autoria com a espiritualidade é claro porque todos nós já passamos ou estamos passando ou passaremos por momentos difíceis na vida isso é normal e essa música aconteceu comigo em um desses momentos assim que eu estava um tanto melancólico pensando em muitas coisas são aqueles momentos em que as tristezas as ilusões e alguns sofrimentos tentam nos dominar ou mesmo quando a gente fala na linguagem vulgar nos jogar para baixo nos jogar para baixo né e diga-se de passagem momentos assim são os principais motivos para nos levar a melancolia a depressão ou tantas outras síndromes que existem por aí e que nos nos atacam atacam a humanidade de maneira bem enfática principalmente nos dias de hoje contudo né são em momentos assim que nós precisamos ou que nós temos a chance de mostrar exatamente nossa força interior nosso poder de reação esses momentos servem para isso se nós colocarmos isso na mente nós conseguiremos sair desses momentos ou seja nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver por mais que sofra o meu coração eu nunca vou deixar de sonhar porque a alegria e a felicidade dependem exclusivamente de mim ou do que eu plantar esse é o refrão da música que eu coloquei aqui para mostrar essa força que nós temos que ter né a espiritualidade passando para nós através da escrita porque mesmo vivendo em meio a descrença eu não serei obrigado a abdicar daquilo em que eu acredito eu não vou me desiludir pelo fato do mundo ainda está envolto em tanta ofensa em tanto ódio ou rancor não podemos desanimar por causa disso se nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações é porque nós precisamos passar por determinadas provações que sem dúvidas são oportunidades também para que nós aprendamos a perdoar aprendamos a servir trabalhando né pois é dessa maneira que nós conseguiremos trilhar o caminho da evolução não tem outra maneira temos que passar temos que ter força temos que ter fé tem que ter otimismo então ante as adversidades é que nós conseguiremos exercitar esse otimismo aprender a se equilibrar e a fortalecer a esperança sem dúvida e todas essas atitudes elas nos transformarão em homens e mulheres confiantes e isso nos dará a certeza de que nós conseguiremos vencer principalmente a nós mesmos para vivermos a principal virtude que é o ápice da virtude que é o amor então otimismo vale sempre e foi num dia desses que a espiritualidade se aproximou e passou para mim pela psicografia essa mensagem que nós depois recebemos a melodia e transformamos na música sorrir sonhar e viver nós vamos cantar para vocês agora aqui nem a tristeza nem a solidão vão impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão impedir de viver por mais que sofra o meu coração não vou deixar de sonhar pois a alegria e a felicidade dependem do que eu plantar nem a descrença nem o desespero me fazem desacreditar nem mesmo as ofensas o ódio e rancor me farão desiludir são muitas provas que devo passar e a grande lição é saber perdoar o homem de bem deve sempre servir seu destino é evoluir ser sempre otimista e se equilibrar fortalecer a esperança viver com alegria e cumprir a missão manter sempre a confiança eu sei que as virtudes vão me transformar e o amor eu possa praticar nem a tristeza nem a solidão vão impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver por mais que sofra o meu coração não vou deixar de sonhar pois a alegria e a felicidade dependem do que eu plantar nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza e a desilusão vão me impedir de viver nem a tristeza nem a solidão vão me impedir de sorrir nem a incerteza nem a desilusão vão me impedir de viver essa música nós recebemos pela mediunidade de psicografia intuitiva que é a espiritualidade passando pela escrita para mim quando eu fiz a mensagem e também em conjunto recebi a melodia pela audiência que é quando o espírito se aproxima do espírito do médio e passa e me passou a melodia a música propriamente dita que a gente trabalhou no texto para fazer a música e essa música foi gravada pelo Grupo Castelã no CD Terapia do Abraço um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações meus irmãos e até a próxima e aí e aí